Fala torcida palmeirense, torcida que canta e vibra a melhor do Brasil Quem tem mais tem 10, quem não tem, corra atrás Principalmente aquele time aí que deve as marmitas aí Que virou piada agora galera, virou piada, quer dizer, sempre foi piada né Mas em 2019 aí, a nova camisa dos gambas aí, tá virando piada Não só pelos rivais, e sim pelos próprios torcedores dele galera Estão aí zoando a nova camisa deles aí, falando que tá uma coisa ridícula Que parece um abadá e time de feira Então galera, vamos aqui O Corinthians chega a ter 10 patrocínios e mais de 20 estampas no novo uniforme Meu amigo, e outra coisa galera, eles tem aí 10 patrocínios E esses 10 patrocínios aí, somam aí aproximadamente aí 60 milhões de reais E ainda assim não bate o único patrocínio que o Palmeiras tem Que é a Crefisa, que a Crefisa aí dá aí 81 milhões mais 15 milhões de luva Somando dá 96 milhões de reais por ano Então chupa gambá aí, por isso que vocês tem tanta inveja aí do patrocínio do Palmeiras Falam demais né Então galera, vamos lá Os patrocínios dos gambás aí, tem patrocínio na marcha, na barriga Na barra frontal da camisa, nas laterais, abaixo da axila, na homoplata, no ombro e na frente do calção Nas mangas, na frente e na trás, no peito, na barra traseira da camisa, nas costas, acima do número Na parte de trás do calção Então galera, realmente é um bloco, é um abadá de bloco de carnaval né galera Porque meu amigo, nunca vi uma camisa ser desse jeito não viu amigo Só dos gambás mesmo Então galera, a própria torcida deles aí, estão zoando eles aí E eu vou ler aqui para vocês Olha lá, são torcedores aqui dos gambás Eu não vou publicar aqui, não vou falar o nome deles né Para não prejudicar ninguém Mas vou ler aqui Dá uma tristeza ver a camisa do Corinthians Parecendo camisa de time minúsculo do interior Ou um abadá de um evento de quinta categoria Por pura incompetência do dono do clube Outro agora A camisa do Corinthians está horrorosa Parecendo daqueles times do interior Que quase não vê o escudo do clube De tanto patrocínio, tipo o abadá É galera A própria torcida aí, estão zoando aí Não está aguentando aí Essa camisa aí, horrorosa Não tem aqueles times de feira Aquele time amador Aquele time de vasa da sua cidade Que coloca um monte de patrocínio na camisa Pronto, é a camisa dos gambás Supermercado, supermercado do Zé Birosca do Zé Barraca do Antônio Pronto, esse é a camisa dos gambás aí Dois bilhões e dezenove Então, chupa gambá aí Tem dez patrocínios E juntando os dez Não chega o valor de um patrocínio do Palmeiras Então, chupa gambá Comenta aí, torcedor palmeirense aí Vamos rir bastante aí Desses gambás aí E os gambás, venha comentar aí Venha tentar justificar aí A vergonha que vocês mesmo aí Estão falando que Parece aí time do interior Time pequeno do interior E que virou um abadá aí De quinta categoria Então, chupa gambá Tamo junto, torcida palmeirense É nóis E avante palestra Fui!